O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado Como eu fico feliz de encontrar você, meu amigo e minha amiga Que faz parte desta nossa grande família do programa Encontro com Cristo Tenho a certeza, você tem recebido bênçãos, graças, milagres, consolo Como nós vemos agora neste testemunho Os médicos não dão esperança que eu não ia enxergar mais Mas eu tive muita fé em Jesus Um dia o Padre Alberto falou Que eu ia operar, que eu ia ficar boa Graças a Deus, hoje estou enxergando as duas visões O nosso Deus é maravilhoso E Ele nos ama com amor eterno Nunca duvide desta verdade Eu sou o Padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Eu quero agradecer a você que tem ajudado com tanta confiança o nosso programa Apesar muitas vezes da crise Quem semeia na crise, colhe também as bênçãos de Deus Obrigado a você por estar ajudando o nosso programa E se você quiser se associar Ligue para o número que está aparecendo durante a semana No horário comercial Ou entre no nosso site logo depois do programa Jesus misericordioso disse a Santa Faustina Eu estou sempre no teu coração Com estas palavras nós vamos rezar a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e sangue Alma e divindade de vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Hoje você vai acompanhar uma pregação Que vai ajudar muito a rezar pela sua família Pelos entes queridos Como manter a fé dos filhos E na segunda parte eu estarei fazendo uma oração de cura Com a bênção do Santíssimo Sacramento Fique comigo Você está assistindo o programa Encontro com Cristo Com o padre Alberto Gambarini Eu tenho um convite especial para você Sua família E um pedido de presente Sua presença Dia 6 de dezembro Venha participar da missa de ação de graças Pelos meus 37 anos de ordenação sacerdotal Lembre-se Dia 6 de dezembro 9 horas da manhã Missa Campal No Santuário de Nossa Senhora dos Trazeres E Divina Misericórdia No Largo da Matriz Em Itapecerica da Serra Você que vem por Santo Amaro Venha pela Avenida João Dias E continue pela Estrada de Itapecerica Santo Amaro Por Pinheiros Venha pela Avenida Rebouças Entre na Avenida Francisco Morato E continue pela BR-116 Regis Bittencourt Você que vem pela Ayanguera Bandeirantes, Castelo Branco Imigrantes ou Raposo Tavares Venha pelo Rodanel Mário Covas Entre na BR-116 Regis Bittencourt E siga as placas Itapecerica da Serra Lembre-se A sua presença Será o meu presente Você está assistindo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Muitos casais cristãos Têm feito a pergunta Vou batizar meu filho O que devo fazer Para que possa crescer na fé Por onde começar? Ou algo ainda mais preocupante Quando os meus filhos eram pequenos Era mais fácil rezarem conosco E também levá-los para a missa Agora questionam tudo Qual será a melhor maneira para ajudar os filhos a viver a fé? O primeiro ponto É importante jamais esquecer Que ajudar os filhos a viver a fé Não tem uma fórmula Porque é uma questão de fé Quem deseja construir uma família de fé Tem que se apoiar no autor da família Deus A fé não é simplesmente um conjunto de ideias Nem algumas práticas religiosas Ou valores morais A fé tem tudo isso Mas a fé antes de tudo isso A fé é a experiência viva Do encontro com a pessoa de Jesus Cristo Que entra em nosso coração Que entra em nossa vida Para transformá-la Os pais cristãos Têm que ter presente Que seus filhos são amados por Deus E estão debaixo dos seus cuidados amorosos E se assim creem Então tem a certeza Que ele quer o melhor para os seus filhos Portanto Tem que estar dispostos a confiar na providência divina Mesmo diante de aparentes sinais de fracasso Onde parece que os filhos não se interessam por Deus E não se interessam por mais nada Se afastam da igreja Nós temos que entender Deus é a fonte E nós o canal Não são os pais que transmitem a fé aos filhos É Deus Através de nós Se os pais estiverem unidos a Deus Que é a fonte Os filhos de algum modo Serão ajudados a descobrir A importância da fé para as suas vidas Em um primeiro momento Podemos ter a impressão De que tudo está dando errado Essa promessa de Deus é Como nós lemos Em Isaías 55, versículo 11 Página 1015 Assim acontece A palavra que minha boca profere Não volta Sem ter produzido seu efeito Sem ter executado minha vontade E cumprido sua missão Estas palavras mostram justamente O poder de Deus Deus Quando nós cremos No seu poder Ele age Isto é a fé A fé A fé é dizer A palavra de Deus Ela acontece A fé exige que a gente saiba também Muitas vezes Esperar A espera Não significa que Deus Não irá nos atender A espera Nos faz crescer E nos faz experimentar Que o nosso Deus Está sempre junto Está sempre junto De nós E ele realiza Aquilo Que promete Por isso A primeira lição Para os filhos É a de fazê-los Enxergar O evangelho Sendo vivido Pelo pai E pela mãe É importante Os pais Demonstrarem Carinho E respeito Um pelo outro Como também Por todas as outras pessoas Se os filhos Vêm sempre Os pais Brigando Falando mal De alguém Fazendo coisas Erradas Não serão capazes De entender Que Deus É amor E que devemos Amar nossos semelhantes Sem nenhuma Distinção Como nós lemos Em Mateus No capítulo 5 Versículo 44 E depois de 46 a 48 Página 1289 Da Bíblia Ave Maria Diz Jesus Amai vossos inimigos Fazei o bem Aos que vos odeiam Orai pelos que vos maltratam E perseguem Se amais Somente os que vos amam Que recompensa tereis Não fazem assim Os próprios publicanos Se saudais apenas Os vossos irmãos Que fazeis de extraordinário Não fazem isto também Os pagãos Portanto Sede perfeitos Assim como Vosso Pai Celeste É perfeito Em resumo Estas palavras de Jesus Aplicadas A família Estão dizendo O exemplo de vida Dos pais Fica marcado Na vida Dos filhos Desta semente Deus agirá Como promete Por isso O segundo ponto Importante É lembrar A necessidade Da oração Pessoal Dos pais E os pequenos gestos De oração De oração Familiar Os pais Preocupados Com a fé Dos filhos Devem Todos os dias Se ocupar De encontrar De algum modo Tempo Para estarem A sós Com Deus A oração Tem que entrar Na vida De todo Cristão Como A necessidade De se Alimentar Por mais Agitada Que seja A vida De todos Nós Sempre Encontramos Um tempo Para parar E comer Alguma coisa Assim tem que ser Com a oração Os filhos Enxergam Também Este Exemplo Pessoal Dos pais Somado A isso É bom Quando as Crianças São pequenas Rezar com Elas Uma pequena Oração Antes de dormir Ao levantar Antes das Refeições Também É muito bom Recuperar O bom Costume De rezar O terço Em família Os tempos São outros Vivemos Em um mundo De correria Mas é possível Não é difícil Basta Querer E começar Uma vez Por semana A cada 15 dias Ou uma vez Por mês O importante É começar E por fim Os pais Devem Todos os dias Entregar Seus filhos Nas mãos De Deus Pedir A intercessão De Nossa Senhora E a ajuda Do anjo Da guarda Não tenham Vergonha De dizer Aos filhos Quando estiverem Saindo Vai com Deus Vai com Deus Deus te Abençoe E assim As crianças Os jovens Ficarão Ficarão Com esta mensagem Guardada Como uma semente Que irá Frutificar Na hora De Deus Porque Deus Jamais Deixa de atender As nossas Orações Nunca desista Da sua família Porque Deus A criou Para que você Possa através dela Encontrar A felicidade Daqui a pouco Eu vou abençoar A sua família Vamos fazer A bênção Com o Santíssimo Para a libertação Da sua família Fique comigo Você está assistindo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini O livro Orações de cura E libertação Com mais de 130 mil exemplares Vendidos Chega agora Com uma nova edição Revista E ampliada Além das orações Normais Foram acrescentadas Orações Contra os malefícios Súplicas Contra os poderes Das trevas Orações Poderosas A São Miguel Orações De bênção Estas orações Levam você A experimentar O poder de Deus Hoje Orações de cura E libertação Edição Revista E ampliada Do Padre Alberto Gambarini Que você adquire Nas melhores Livrarias Católicas Ou pelo telefone 0 Operadora 11 4667 4353 De segunda A sexta-feira Das oito da manhã Às 17h30 Ou em nossa loja virtual www.encontrocomcristo.org.br Adquira também Nas livrarias Cultura e Saraiva SOS Encontro com Cristo Quero convidar você Que ainda não é colaborador Do programa Encontro com Cristo A fazer parte Da nossa família Você quer continuar Vendo o nosso programa? Você quer que eu continue Rezando por você? Então Associe-se Ligue de segunda A sexta-feira Das oito Às dezoito Horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 0 Operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em Faça a sua doação E eu tenho a certeza Que com este seu gesto Juntos Nós vamos continuar recebendo As bênçãos de Jesus Misericordioso E Nossa Senhora Dos Prazeres Obrigado Você está assistindo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Hoje eu quero convidar você A fazer comigo Uma oração de libertação Pela família Quantas vezes talvez você já pensou Naquele familiar que está necessitando De uma cura De uma libertação Quantas vezes você se preocupou Com os filhos Ou parentes Que se afastaram De Deus E da igreja Não existe Um método Não existe Uma fórmula É uma questão De fé É uma questão De acreditar Que Deus age Com a nossa Participação Por isso Eu quero convidar você A rezar comigo A oração Para a libertação Da família Que está no meu livro Orações de cura E libertação Na página 59 Eu tenho a certeza Que você vai testemunhar Uma grande graça Porque Jesus Sacramentado Vai agora Abençoar A sua família Se você puder Neste momento Comigo Ajoelhe-se espiritualmente Olhe para o santíssimo Sacramento Olhe para Jesus Que está por inteiro Aí diante de nós E creia Ele quer entrar no seu coração No coração dos seus familiares Na sua casa Nós lemos Nós lemos Em Lucas No capítulo 19 Versículos de 9 A 10 Página 1374 Da Bíblia Ave Maria Disse-lhe Jesus Hoje Entrou A salvação Nesta casa Porquanto Este também É filho De Abraão Pois o filho Do homem Veio procurar E salvar O que estava Perdido Reze comigo Eu tenho a certeza Hoje também Está entrando a libertação Na sua vida Na vida Da sua família Senhor Do mesmo modo Como visitaste A casa de Zaqueu Visita A minha casa Se você quiser Lembre Da casa de parentes De amigos Que você quer Que Jesus Abençoe Olhando para o Santíssimo Entregue tudo Com confiança Disseste Hoje A salvação Entrou Nesta casa Com estas palavras Eu te peço Afasta De minha casa E família Todo o espírito De falta De amor Ódio Rancor Se por trás Destes sentimentos Maus Estiver Alguma Contaminação Maligna Que se desfaça Todo o mal E que venha A tua paz Eu te entrego De modo Especial Este parente Com quem tenho Esta dificuldade Procure agora Lembrar Do nome Do parente Por quem você Está intercedendo E não importa Qual seja O problema Olhe para o Santíssimo Abençoa Esta pessoa Em tudo O que Ela necessitar Para ser feliz E liberta-me De todo O mau Sentimento Em relação A esta pessoa Cerca Com a tua luz Alegria E proteção Cada membro Da minha Família Peço Pelos meus Parentes Dominados Por algum Espírito Difícil Se você tem Alguém Dominado Pelo álcool Pelas drogas Ou qualquer Outro Problema Novamente Coloque Diante De Jesus Liberta-os Da escravidão Em que vivem Também quero Te entregar Os meus Parentes Falecidos Dá-lhes O descanso Eterno E brilhe Para eles A tua luz Senhor Eu te agradeço Pois creio Que estás Visitando Minha família E minha casa Com a tua Benção Sei que Tudo isto Está Acontecendo Agora Em nome de Jesus No poder Do Espírito Santo Ó Deus Visita Agora E abençoa Abençoa Cada família Trazendo A harmonia A paz A saúde A bênção A bênção A cura A libertação A prosperidade Que cada família Está Necessitando E creia neste momento Que você vai receber Esta bênção poderosa Que vai chegar até você Vai chegar até os teus parentes Vai chegar até a tua casa Trazendo A graça E o milagre Que você está Tanto Necessitando No seu coração Diga Eu creio Que Deus Está Agindo Receba agora A bênção De Jesus Sacramentado Hoje também Jesus está Repetindo Para você A salvação O milagre Está entrando Em sua casa Em sua família Em sua vida Creia Jesus neste momento Está abençoando você Todas as pessoas Por quem você está Intercedendo E na sua casa Afastando Todo o mal Amém A bênção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Nosso Senhor Jesus Cristo Disse Expulsarão Os demônios Em meu nome Diante do Sacrário E do quadro Da divina Misericórdia Apresentando Os pedidos Que você Também Nos enviou Peçamos com fé A libertação De toda A contaminação Do mal Coloque As mãos No peito No peito E oremos Jesus Misericordioso Enviai São Miguel Arcanjo Para fazer Recuar Até o inferno Os espíritos Rebeldes Liderados Por Lúcifer Inimigo De Deus E assim Libertos De toda A contaminação Praga E maldição Possamos Encontrar A tranquilidade Que tanto Desejamos Amém E com muita fé Vamos entrar Na capela Da fonte De Nossa Senhora Dos Prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Você espiritualmente Está comigo Junto a fonte De Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecerica Aspergidos com ela Se estiverem Contaminados Pela influência Do mal Que possa se levantar E se afastar Toda a praga E toda a maldição Para vir a tua luz Paz e vitória Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria O Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica Da Serra Apresentou Vem Senhor Vem Vem Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Amém